Muitos, 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 muitos Muitos, 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 mas mesmo muitos, 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 muitos Anos atrás, num recente país chamado Portugal Num dia em que o azul se estendia brilhante pelo céu E os campos bailavam ao sabor da brisa fresca da manhã E o gado pastava alegre pelos prados. Ela disse alegre pelos prados. E os pássaros faziam voluptuosos voos picados por entre as nuvens. E os pássaros faziam voluptuosos voos picados por entre as nuvens. Neste dia, o rei morreu. E antes ainda que as suas carnes ficassem hirtas e frias, o pânico instala-se por todo o país. E pergunto a vocês porquê que se instalou o pânico por todos. Perguntem porquê, pergunto, porquê, pergunto, porquê, 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 porquê. Porque o seu descendente e sucessor tinha apenas 13 anos. Sendo assim, não tinha juízo, nem carinha para ser rei. Oh, oh, olha, olha, não tenho o quê? Eu sou praticamente um adulto. Não tenho juízo, quer isso dizer que eu sou maluco. Oh, olha, olha, quem mais diz é quem mais é. Nha, 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 ti, 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 ti. Eu sei bem o que é que tu queres. Tu queres é o meu lugar, mas o lugar é meu. Eu é que estou o rei. Oh, menino, é melhor vir para dentro que ainda fica constipado. Onde estava a chover e hoje está a sol. Sai andada aí. Ninguém me leva a sério. É sempre a mesma coisa. Assim, aquele dia que tinha amanhecido, preseroso como outro qualquer dia, anoiteceu inquieto, angustiante e soturro. Corvo, corvo. Não, mojo, mojo, mojo. Só eles, hein? Aquele dia anoiteceu sobretudo muito preocupado com os dias futuros que se avizinhavam. Abra bolas para a correção do rei donceixo segundo. Olha o rei. Olha o rei. Não está assim a terreno. Olha, está lá a cabeça. Olha a coroa, Deus. Ai, 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 ai. Em nome de Deus, serás, Sancho, pela graça de Deus, rei de Portugal. Viva o rei de Portugal! Viva o rei de Portugal! Obrigado, meu povo! Ai, 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 ai. Mas o que vai ser de mim? Nem tenho cara para levar um tabefe. Quanto mais para ser rei e senhor deste povo todo. Ai, que grande desgraça! E ainda por cima portugueses que são ingovernáveis! Ai, 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 ai. Olha lá, porque é que nós não aproveitamos agora que temos este rei de fraldas? Mais parece um mezerrinho tirado às tetas da mãe, olha. E fazemos compadrio aqui com este para deitar abaixo. Eu não quero ser governado por um bacarozinho enjeitado, numa capoeira só vai haver um galo. Só um galo, só um. Galo, 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 galo. Olha, 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 eu vou fazer compadrio ali com aquela ali. Quem não é de confiança é este aqui, tem cabelo a mais fácil de confiar. Está bem. E é neste clima de profunda desconfiança que o Rei governa por mais de 20 anos, mergulhando o país numa profunda crise por falta de autoridade. Casa-se então Dom Sancho II, mas deste matrimónio não sai descendência. Podemos chegar então à conclusão, portanto concluída, que o Rei não tinha somente falta de autoridade. Uma onda de loucura varreu o país. Os bandos inflorescidos saqueavam igrejas, castelos, tintas e palácios a fim de roubarem tudo o que aí houvesse de valor. Reptavam mulheres e crianças. Peraí, peraí, dizeste mulheres e crianças. Sim. Eu gosto disso na canta. Para exigir-lhes os gatos. E já matavam em tudo o que lhes apareciava. Peraí. Povo, clero e nobreza, todos disputavam arduamente pelo ferreto. Mas um, acima-lo todos, ansiava pelo trono. O seu irmão! Estava à minha espera, não era? O meu irmão não tem jeito nenhum para a governação. Eu, sim, sou muito mais bonito e competente. Agora anda tudo uma rebeldearia à guerra por todo o território. Acho que vou ter que ir com o Papa para que ele me conceda o terreno de Portugal. É isso que parei. Vou ao Papa. Papa. Ah, é o Papa. Quero ir ao Papa. Quero ir ao Papa. Eminência! É oi! Por favor, o maldinha se aguarda. Eminência! Ser bairro, por favor. Agora! Olha que foi muito bem escrito, é assim uma coisinha à Papa e tudo! Não é o Papa! E o ploverzinho nem-me a papar! Não é o Papa! Papa! Sua Eminência! Sim! 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 Eu tenho um problemazinho com o meu irmão lá em casa e gostava de resolver urgentemente. É preciso de ir para o trono de terras de Portugal. Meu irmão é uma incompetente! Eminência! O Papa primeiro ficou apreensivo. Que apreensivo, sim. Depois pensou uns minutinhos e ficou uma... E disse, está bem, mas temos que arranjar uma desculpa melhor que essa. Muito bem! Foi espontâneo, Papa! Ah, sua Eminência! Ainda bem que diz isso! Que eu tenho uma ideia do fórum, do fórum, do fórum... Genial! Genial! Obrigado! Imaginais vós, que me lembrei agora que o mesmo não é casado. E imaginais que sua esposa, lembrei-me agora, é a minha prima. Ah, é? Ah, é? É logo! Se é a minha prima, casada para o meu irmão, são os dois primos um no outro. Exato! O que faz com que estejam os dois em incesto! O que deixou a Eminência? É uma boa desculpa! Olha, pois é! Disse o Papa! Então está arrumado! Pronto! Anula-se o casamento do teu irmão! Ficas tu a assumir o Governo de Portugal e como não há descendência, ficas lá para sempre! Decidiu o Papa! Mas não é preciso disso agora! Agora não é preciso dizer nada! Pronto, Eminência! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Obrigado, Eminência! Já sei! Agora que escrevi esta carta assim de repente, vou mandá-la ao meu irmão com as mais novas! Oh, corvozinho amigo! Ando cá! Ando cá! Ando cá! Fecha o bico se não fique sem o dedo! Ah, é isso! Pronto! Leva esta carta ao meu irmão! Ele percebe que não vai gostar de a receber! Mas o que é isto? Me parece que hoje sou aqui o som do corvo do meu irmão! Será possível? Ah! Bem-me parecia! Corvozinho, tens mensagem para mim? Vá cá! Muito bem! Estou com a vista um pouco turva, tenho de chamar a minha mulher! Minha mulher! Dona Méssia! Dona Méssia! Dona Méssia! Minha mulher! Chama-te do chanchinho! Oh, lhe chamei! Saves porquê? Diz lá, chanchinho! Eu tenho aqui esta mensagem, mas tenho a vista um pouco turva. Importa-te-me a ler, por favor! Isto foi trazido pelo corvo do meu irmão! Dá-me a ideia que não deve ser bom! Não deve ser nada bom! No corvo do teu irmão não haverá nada de bom! Nada, nada, nada! Olha lá! Espera lá que está apertadinho! Sim? Ah! O que foi? Ah, chanchinho! O que foi, mulher? Ah, chanchinho! Diz! Ah, chanchinho! Diz a quê? Sim? Que o Papa... O Papa? Mandou acabar o nosso casamento! E a partir de hoje temos que a viver separado! O nosso casamento? Isso nunca! Não! É como é que eu vou viver sem o meu fadozinho de mel! A minha flor de Lisboa! Ai, chanchinho, mas está pior! Não! Pior? Tem! Espera aí! O que pode ser pior que isso? Diz aqui que a partir de hoje deixas de ser rei! O quê? E que o teu irmão é que governa o país! Não! Como pode ser possível? Não! Não, 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 não! Chanchinho! O que foi, mulher? Estás desanimado? Estás desanimado? Vai! Vai para o quarto! São as notícias que não são boas! Que calamidade! Vai! 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 Estás desanimado o seu выходo? Ah! Oh! Prima! Ah! Não! Não! Não vá ser embora! Primo malvado! Chega aqui! Quanto mais prima mais-lhe rima! Ah, 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 ah! Vou-te aprender o meu castelo para sempre! O que é isto? Aparece-me a voz da minha messia e ir a poros ao longe. Minha Méssia! Minha Méssia! Ai, estás aí, minha Méssia! Calma, calma, que te vou acudir. Pode acabar, se não te importas. Cuidado, Cheixinho, cuidado! Já gaste tudo! Ai, ai, ai! Aqueles imensos! Minha Méssia, eles são maravilhosos! As mãos são tão baixos! Não! Não consigo fazer nada, minha Méssia! Eles são imensos! Acho que o melhor é me retirar para Toledo. Adeus, Cheixinho! Adeus, minha Princesa! E assim, sem trono e sem mulher, Dom Sancho retira-se para Toledo, onde viria a acabar os seus dias, deixando o governo de Portugal entregue ao seu irmão, Afonso III. Ah, que exato! É preciso! Olha, já diz o povo! Diz! 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 Todo mundo como falha! É preciso essa verdade! Obrigado, bravos e caralheiros, muito obrigado por não irem-te já embora, porque nós não somos somente manipuladores de pequenos bonecos, somos também músicos, e temos uma música que vamos tocar em honra do nosso dom 6º em Sol, ontem era no voado, hoje em Sol. É uma das músicas mais pequenas da época, dizem, é mentira. Obrigado. 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 Obrigado.